E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejaiam E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho Pois comprovado é Seu amor para conosco Para sempre Ele é fiel E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho E de por todo mundo, a todos pregai o Evangelho